O Conselho da Justiça Federal comemorou 56 anos de regulamentação do órgão. O Conselho da Justiça Federal foi regulamentado por meio da Lei nº 5.010 em maio de 1966. Foi o primeiro órgão do Poder Judiciário criado com papel de supervisão e coordenação e rapidamente trouxe diversos avanços para toda a Justiça Federal. Ao CJF é atribuída a supervisão administrativa e orçamentária com poderes correcionais cujas decisões possuem caráter vinculante, ou seja, são de observância obrigatória por todas as unidades da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Em menção aos 56 anos, o presidente do STJ e do CJF, ministro Humberto Martins, ressaltou o papel da instituição à justiça e ao funcionamento harmônico dos poderes constituintes da República. Dirigindo caminhos à Justiça Federal no Brasil, da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta região. Uma Justiça Federal a serviço do jurisdicionado, a serviço da cidadania brasileira, mas a serviço da boa distribuição da justiça. Uma magistratura que responde aos questionamentos da sociedade, e uma magistratura que resolve conflitos e restaura a paz. Na sessão, cinco processos foram colocados em pauta para julgamento. O colegiado do Conselho aprovou por unanimidade a proposta de alteração da resolução CJF nº 627, de 2020, que trata do julgamento de processos administrativos em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, com o objetivo de adequar à norma a nova versão do módulo SEI JULGAR, utilizada pelo Conselho. A sessão também foi marcada pela despedida do juiz federal Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, na condição de presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. O magistrado recebeu dos integrantes do colegiado uma placa em homenagem ao trabalho desempenhado no Conselho. A gente conseguiu, na pandemia, além do aumento de produtividade, criar toda a estrutura de trabalho para os juízes, um diálogo com os servidores e juízes impressionante, um cuidado com todos da justiça impressionante. Nós tivemos ampliação de tribunal, criação TRFCs, estrutura desses tribunais, a questão das perícias previdenciárias, que a gente conseguiu também resolver no Congresso. São várias vitórias que a gente teve nesses dois anos e que ficam para mim a história pessoal, como a gente pode tratar de assuntos sérios, difíceis, de uma forma leve, sempre buscando uma solução. Então, assim, o aprendizado é único. Eu não esperava tanto, mas agradeço por cada momento. O magistrado será sucedido pelo juiz federal Nelson Alves, que vai assumir a presidência da Ajufe para o bienio 2022-2024. A presidência da Ajufe tem assento permanente no Conselho, podendo fazer uso da palavra sem direito a voto. Tenho certeza que, apesar da difícil missão, esses dois anos serão muito frutíferos. O diálogo da Associação da Ajufe com o Conselho da Justiça Federal é de longuíssima data. Hoje o CJF está completando 56 anos e tenho certeza que se manterá dessa forma. Queremos avançar na qualidade da justiça e na entrega do melhor serviço para a população.